A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o professor? O que é o que é o que é? 1, 2, 3, 4, 5 Número 1, as suas mãos Ok, por favor, come to our Adila Número 2, estudantes Número 2, siapa mais? Come to our Yel Número 3, vamos a Sultan Número 4, vamos a Jasmine Número 6, vamos a Celata Let's do it, estudantes And then raise your hand, Captain Where are you? Captain Ok, good job You can lower your hand Thank you so much, Captain Please share and claim that you can use for your members Ok? Ok, Captain Now your job is to take one for your group For example, Número 1, 1, Número 2, 2, Número 3, 1 Número 6, 1, Número 4, 1, Número 5, 1 1 paper, 1 paper, 1 paper, 1 paper So that complete from Número 1 to Número 6 And then you must give the paper to your friends For example, your friends with the number of person 1, person 2, person 3 And then it will be completed Six person and six jobs Do you understand? That's right, you can do it now Yeah This is complete now Complete? Complete So I need to go to the group Thank you 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto